Olá queridos amigos, em Marcos capítulo 4 encontramos três parábolas agrícolas e uma história marítima, a parábola do semeador, do crescimento da semente e da semente de mostarda e no final do capítulo a história de Jesus acalmando a tempestade. O capítulo começa dizendo outra vez começou a ensinar junto ao mar. Se há uma coisa que Jesus gostava de fazer era ensinar. A história continua e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Aliás, não apenas gostava de ensinar, mas tinha um método simples e cativante para transmitir sua doutrina. As parábolas são narrativas curtas que usam elementos do cotidiano e experiências comuns para ilustrar uma verdade moral ou espiritual. Era um recurso didático muito eficaz, pois permitia que seus ouvintes compreendessem verdades profundas através de uma história simples e reflexiva. Jesus Cristo não queria apenas falar, mas também que suas palavras não fossem esquecidas. Na primeira parábola, Jesus descreve um semeador que saiu para semear. Algumas das sementes caíram na beira do caminho. Outras sementes caíram em lugares rochosos. Outras sementes caíram entre espinhos. E outras sementes caíram em boa terra. Jesus conclui dizendo que apenas as sementes que caíram em boa terra trariam o resultado de um cultivo em grandes proporções. O mestre, ao explicar a parábola aos seus discípulos, lhes disse, a semente é a palavra de Deus e o solo é o coração. E acrescentou que aquelas sementes à beira do caminho apenas ouviram a palavra. Aquelas entre as pedras ouviram e receberam. E aquelas entre os espinhos ouviram e finalmente aquelas na boa terra ouviram a palavra, a receberam e deram frutos. A boa terra seria um coração atento para ouvir, disposto para receber e comprometido para produzir. O que torna um coração duro, pedregoso, espinhoso ou bom é a sua condição. Agora a pergunta é, um coração pode mudar sua condição? Talvez a segunda parábola responda essas perguntas, ou essa pergunta. O texto diz, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra, ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica, diz, do 26 ao 28. O resultado depende unicamente da palavra. O comentário bíblico adventista explica essa parábola da seguinte forma. A planta cresce na terra e a terra contribui para o seu crescimento, mas é a própria planta que produz o fruto. Portanto, o poder da palavra ouvida e recebida com decisão faz com que a semente dê frutos. A mudança do coração começa com Deus nos entregando sua palavra. Continua com o ser humano que ouve e a recebe com alegria. Coloca em prática o que... e essa prática acaba produzindo fruto. Apenas isso é suficiente para Deus mudar nosso coração. Como a terceira parábola diz, esse, como todos os começos, é pequeno, mas cresce como o grão de mostarda. Assim é o reino de Deus para aqueles que permitem que Deus seja Deus em sua vida. Colocam sua confiança em Deus. Não importam as tempestades que parecem fazer a embarcação naufragar. Essas pessoas confiam no Senhor. Hoje Jesus nos faz uma pergunta. Por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Confiem nele. Ele pode mudar seu coração. Ouça a sua palavra todos os dias. Receba de todo o coração e decida obedecer. Custe o que custar. Sabe por quê? Porque então Jesus cuidará da sua embarcação. Amém.